Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Eu abençoo você e peço ao Eterno, Deus de Israel, que te dê muita saúde, muita paz, muita vida, muita alegria. Amém? Bem, mais ou menos há 30 dias, eu venho falando sobre algo maravilhoso, uma novidade muito boa, já que a notícia boa anda devagar e a perna, e a notícia ruim anda de jato. Mas espero que essa notícia boa chegue ao seu parente, a você, que tem diabetes. No nosso canal, que é o canal da libertação, da oração, da cura e dos sonhos, oramos, temos uma lista de oração de pessoas, e percebemos o grande sofrimento que as pessoas têm ao ter diabetes. Tem pessoas que têm diabetes a vida inteira e sobrevivem bem. E outros, o diabetes é muito agressivo. Já tive irmãs da igreja que morreram de diabetes, ataque do miocárdio, ataca o coração, ataca os rins, pessoas que têm que fazer hemodiálise a vida inteira, resseca a pele. Então, nesse sofrimento, e vários outros que existem, a igreja tem que orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, homens falíveis e daqueles que estão doentes. E nesse meio tempo, existem curas. Deus deu sabedoria ao homem e o homem está evoluindo muito. Até porque os problemas também evoluíram, o homem também tem que evoluir. E a cura do diabetes já é possível através de uma operação no estômago, no intestino. E nós temos em nossa cidade, um amigo meu, do meu coração, que faz esse tipo de operação em 98% dos pacientes diabéticos hipertensos, e tem até aqueles que sofrem do coração já, que fazem operação com eles, ficam totalmente curados do diabetes, não precisam tomar insulina, nem remédios, ou seja, eles são curados de seu mal. É uma operação feita no estômago. No Brasil já existem dois tipos de oração, de oração de operação. Uma é a bypass metabólica, não é a bypass só, é a bypass metabólica. E a outra é a transposição do hiléu, que é essa que Romário fez, que é muito agressiva, forte, dá muitos problemas, mas cura. E a bypass metabólica, ela dá o mesmo resultado da outra, da transposição do hiléu, e a pessoa fica sem tomar remédios de pressão, de diabetes, sem tomar insulina. E temos um amigo meu aqui na minha cidade, que é um dos maiores especialistas do Brasil nesse sentido. E eu pude acompanhar, ou seja, não ouvi falar, o Galo Cantor, eu não sei aonde. Eu acompanhei pessoas que deitaram na mesa de cirurgia, tomando insulina, tomando 12, 13 tipos de remédios, e se levantaram sem tomar nenhuma. Outros ainda tomaram por uma semana a insulina, foi reduzindo, reduzindo, até que a própria insulina do organismo começou a tomar seu lugar. É uma operação que dura em torno de 3 a 4 horas de operação. É umas maquininhas, buraquinhos que eles fazem no estômago. Ele tira a parte do estômago e faz uma ligação direta, não sei aonde, puxa a tripla lá de baixo, costura, e a pessoa emagrece, mas se já for magra, emagrece menos, e começa a utilizar a sua própria insulina, deixando de lado as insulinas que existem no mercado, que prorrogam a vida, são importantes também, mas não curam. Então, há uma cura do diabetes. E se há uma cura do diabetes, por que não procurar? Por que ficar confiando em chazinho, em frutinha, em, sei lá, moído, tal? Cada um procura sua cura, mas esta cura já é comprovada e permitida pelo CRM nacional, porque antigamente só permitiam em pessoas muito obesas. Hoje, pessoas até que não são tão obesas assim, podem fazer essa operação, vai perder aí 15, 20 quilos, mas vai ficar totalmente boa do diabetes. E de coisas como pressão alta, triglicerídeos, colesterol, açúcar no sangue, vai proteger seus rins, vai trazer uma melhor qualidade de vida para você. Meu amigo pessoal, que eu gosto muito dele, é o doutor Eduardo Pachou. Ele é filho do maior cirurgião que Campina Grande já teve. Hoje, o pai dele deve estar em torno de 75 anos, 70 anos. E o filho, ele seguiu o caminho do pai e seguiu corretamente, se tornou um dos maiores cirurgiões, simpático, conversador, um homem humano. Eu digo isso porque eu conheço. Quando você conhecer ele, você vai dizer sua opinião sobre ele, tá? Porque eu tenho certeza que será uma opinião muito boa. Isso aqui é o doutor Eduardo Pachou. Está vendo ele aí? Amigo pessoal meu, ele opera em Campina Grande, João Pessoa e Patos. E tem gente que vem de outro lado do país para se operar com ele. E a pessoa que vem tem que ter um hotel, tem que ter um acompanhante. Mas a operação que ele faz é um terço, um quarto do preço de outros países, que é em dólar, que é em euros. E também é um preço acessível. Pastor, mas porque não tem de graça? Não tem de graça ainda, o SUS não paga. Se for esperar pelo SUS, meu irmão, ninguém sabe se o cabo sobrevive até lá. Porque tudo é particular, apartamento particular, com ar-condicionado individual, mas você faz um sacrifício. Se há uma cura e você pesquisa e entra em contato com ele, ele divide em cinco pagamentos no cartão, aceita planos de saúde. E também você pode fazer um sacrifício, uma vaquinha entre os parentes. E também vender um carro. É melhor você ficar sem carro e depois comprar outro do que ficar com o carro doente. Não é verdade? Eu vou dar para você o telefone da secretária pessoal dele. Não é nem da atendente, secretária pessoal do Dr. Pachu. Não é o meu telefone. O meu telefone é outro. E vou colocar aqui na descrição desse vídeo, os telefones da clínica, da secretária dele, que é Sida Henrique, e do próprio Dr. Pachu. E tem outros profissionais que fazem essa operação. Eu falo do Dr. Pachu porque é meu amigo pessoal e conheço o seu trabalho. E posso afirmar para você, se o seu pâncreas ainda funciona, que na maioria dos casos funciona, é porque o intestino não absorve mais. Então, há essa operação, então o intestino passa a absorver, você ficará totalmente curado do diabetes. E o que é que você está esperando? Adoencer de outra doença? Porque o diabetes é uma doença que vai gerando outras. Hipertensão, o cara toma remédio de hipertensão, aí toma remédio para mijar, toma remédio para isso aqui e lá. Isso vai comprometendo o seu organismo. E eu digo para você, o grau de satisfação que quando eu visito ele, estou conversando com ele, eu vejo nas pessoas que já foram operadas por ele, a alegria mesmo, é muito grande. Quando a gente vê o sorriso de um ex-diabético, que pode agora comer, é claro que ele não vai comer muito, porque ele vai estar operado, ele vai comer pouco, mas ele pode comer de tudo, até um pouquinho de doce, uma pizza e tal, e vai ter uma vida normal, prolongada, é muito maravilhoso. Então, essa notícia para mim, é uma notícia muito boa, que eu queria dar para os 360 mil seguidores que o nosso canal tem. E se você não for diabético, mas conhecer alguém, eu quero contar com você. Você pega esse vídeo que eu estou falando e mande para ele, mande para os seus grupos sociais, seus grupos de WhatsApp. E às vezes a pessoa está, meu Deus, me dá uma solução, toma insulina, toma insulina. Alguns não se dão com insulina, ficam gordão, outros dão um ataque do coração. Fica muito sensível o diabético, fica muito sensível. Qualquer coisa que come, é uma vida muito limitada, né? Sabendo que existe uma cura, gente, é correr atrás. Se não tem o dinheiro para fazer, que não é tão alto assim, faz uma vaquinha com um, uma vaquinha com o outro, vende um carro, pega um empréstimo, divide o resto no cartão. Saúde é tudo, tá? E por isso que o nosso ministério pegou essa causa. Essa causa é para o seu bem, você que é diabético. E quando eu converso com o pessoal lá, o pessoal, pastor, eu tomava insulina, o pastor não tomasse, ficava tonto, caía, tal. Não estou tomando mais, pastor, nem remédio de depressão, tal. Ou seja, proteja os seus rins, proteja o seu coração. Eu sei que existem vários tratamentos, né? Mas esse tratamento, eu acho que um tratamento definitivo tem suas limitações, tem seus riscos, porque tudo na vida tem um risco. Mas o diabético em si, ele já corre risco em vida, né? E você que está do outro lado, eu vim nessa minha programação aqui, ou do outro lado do mundo, você pode vir fazer. Você diz, ah, eu sou Raquel, eu estou morando no Novo Monhão. Aí ele diz, faça o exame aí, exame tal, exame tal. Você já vem com os exames. E a clínica dele é muito acolhedora. A equipe do doutor Pachu é nota 10. Olha que não é babada, né? Isso aqui não é propaganda, ele não pediu para eu fazer isso. Por que eu estou fazendo? Porque eu vi as pessoas felizes e eu fiquei, meu Deus, tanta gente sofrendo que poderia... O Brasil acaba de estar com dinheiro no banco, mas não sabe que existe essa operação e que essa operação pode transformar a vida dele. E, pastor, então eu sou obeso, pastor, eu sou gordão. Fica magro, né? Pastor, eu já sou magro. Vai ficar um pouquinho mais magro, mas vai ficar sem diabetes. Pastor, eu moro na Alemanha. Pô, vamos lá, vai trazer um acompanhante. Ou fala aqui com o doutor Pachu. A gente arruma uma enfermeira, um acompanhante para você. Você fica no hotel tomando pastoso, tomando líquido. Vai ficar aqui uns 30 dias, no máximo. E você volta para a Alemanha, para a Baixa da Égua. Onde é a Baixa da Égua? É perto do Beleléu. E você volta curado. Então, fica fazendo a consulta de 6 em 6 meses, depois de um ano, por videoconferência, diretamente com o doutor Pachu. Bem, essa notícia, para mim, é muito boa. Eu queria aqui dar notícia também da cura da AIDS. Eu queria dar aqui também notícias, como eu dou, da auto-hemoterapia, que vai ajudar você a sarar, a evitar feridas, a ficar fértil. A auto-hemoterapia, eu acho o máximo. E toda a dica que eu souber de índio, ou de doutor, que sirva para melhorar a sua qualidade de vida, eu vou colocar aqui no canal. Nosso canal é para melhorar a qualidade de vida. É para você ter vida e vida com abundância. Quanto é, pastor? Aí você entra em contato com o doutor Pachu, com o Sida Henrique, e fala com ela, ô, dona Sida, eu sou amigo do Pastor Jair, eu sou do canal dele, eu quero saber, eu sou assim, peço tanto, tenho tanta altura, sou diabético, hipertensa. Quanto é que fica? Ela vai explicar direitinho para você. Vou dar o telefone dela para você. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. É melhor do que eu falar, né? Vou colocar aqui na descrição do vídeo, o telefone dela, o telefone da clínica. E você vai entrar em contato com ela, com ele, e você vai ficar bom. Sobre a interposição do Iléo, eu não vi alguém, só vi o Romário, né? Que se deu bem, foi até candidato a governador e tudo. Ele ficou bom do diabetes, ele dá até um... Mas a interposição do Iléo só é feita por médicos de Goiás. E a maioria dos médicos não querem fazer porque é muito complicado a operação, tal, 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 tal. Mas um dia pode ficar, né? É mais fácil. Agora, a Baipéz com metabólica é a mesma coisa, sofre menos. Você, assim que sair da operação, pode ir para o banheiro, fazer seu xixi, né? E com 10 dias já está dirigindo seu carro. Exato, né? Com 10 dias já está dirigindo seu carro. Com 30 dias já está fazendo amor. Eita, é legal fazer amor, né? É legal, Chiquinho, é legal. Você conhece alguém de abeco? Eu conheço tanta gente de abeco. Viu, pastor Joiço? Mas já... Farofa de maracujá, sei o quê, mas não melhora, não. Então fala para eles, Chiquinho. Fala para eles. Procurar o doutor Pachu e contar o caso, né? Como eles... É muita gente, você não vai dizer, primeiro ponto, segundo ponto, vou conversar com você 3 horas. Não, você já vai com as perguntas feitas. No seu caso, você diz se tem hipertensão, se tem problema do coração. Se o problema do coração é leve, faz a operação. Eu conheci um rapaz lá que tinha problemas de coração, até aqui da Paraíba. Pesava 180 quilos e fez. Está magro, está bem, o coração está recuperando, não está inchado, com o problema dele de coração é inchaça, porque ele não tem a circulação. Ele tem que tomar 3, 4 AS, né? E tudo mais. E se você ver a cara dele, eu vou lá visitar o doutor Pachu e vou gravar alguns pacientes dele para você, tá? E vou colocar aqui no meu canal. Então, o endereço eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Deixa eu ver aqui o endereço. Colocar aqui na descrição. Eu vou citar aqui que fica até mais fácil. Deixa eu ver aqui. Tá? O nome desse cidadão é um nome abençoado. É o doutor Eduardo Pachu, né? Doutor Eduardo Pachu. Aqui, Eduardo. É o nome do esposo de Val. Eduardo Pachu. Eduardo Pachu. Pronto. Você vai entrar em contato com ele, tá? E vai ficar boa do seu diabetes em nome do pai, do filho e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que vai te ajudar, tá? Olha, é a cura do diabetes tipo 2. O telefone é WhatsApp de Cida Henrique. Anote aí. Tá anotando? Cida Henrique é a secretária-geral do homem, tá? Não é nem atendente. Porque as atendentes são ótimas. Tem a Cidinha lá que é atendente do Zóia Azul e tem a Cida Henrique que é a secretária da secretária vem desde o pai dele, né? O pai dele é uma bênção. O telefone é 083, né? Que é a Paraíba. Se você estiver em outro país você tem que botar o código do Brasil. Aí depois vem 083 998 01 62 32 Cida Henrique. Tá certo? E o telefone fixo você liga pro telefone fixo e pede Quero falar com o Cida Henrique 083 33 41 66 24 083 33 34 16 66 24 Cida Henrique. Esse telefone não é meu. Não fica ligando não que vai chatear o pessoal lá, tá? O meu telefone é outro. É um celular. Você encontra aí o telefone do Pastor Joilson no vídeo de orientação. Agora esse telefone é do doutor Eduardo Pachu e da clínica dele. Eu vou colocar esse número aqui na descrição. Pode ser que você tenha dificuldade de pegar e anotar. Vai estar lá na descrição, tá? Aí você liga diz que é membro do nosso canal que você vai ter até um desconto, tá? E que ouviu falar aqui no YouTube. Aí conta o seu caso. Eu sou assim, 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 assim. Ela vai anotar vai falar com ele, né? E você pode ser daqui do Brasil de outro país, né? Você pode vir para o Brasil. O Brasil e a minha cidade, a minha cidade é universitária. Tem uma das melhores medicinas do Brasil. O Brasil tem uma das melhores medicinas do mundo. Agora a medicina paga, né? A medicina do SUS, ela deixa a desejar, já que o SUS paga muito pouco, muito pouco mesmo. Então vamos dizer que a cesárea, aqui na minha região, a cesárea é 5 mil reais. Agora é 5 mil reais com o que? Com apartamento individual, ar-condicionado, o cara dá um espirro à enfermeira, depois não espirrou, saúde. É, né? Alimentação melhor, um acompanhamento melhor e uma operação na hora que a mulher vem, ai, vou parir, o médico já está com uma faca, bora, bora. Então, se Deus te deu alguma condição, use, use para ter saúde. Não adianta você ter três, quatro carros na garagem e doentes. É melhor você vender um e fazer tudo particular e estudar. Eu digo para você, estude o caso. Eu estou dando um alerta para você, o aviso. Estude o caso. Diabetes tem cura. Você pode melhorar muito, 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 muito a sua vida, sua disposição. Tem limitações? Tem. Tem riscos? Tem. Mas quem é diabético já vive no risco, na linha de risco, né? E, bem, eu conheço muito mesmo esses tipos de remédios, mas nenhum deles cura. Eu não conheço ninguém que diga, eu fui curado porque eu tomei tal remédio. Eu não conheço. Posso um dia até conhecer. Mas eu conheço vários diabéticos que ficaram curados do diabetes na mesa do doutor Pachô. Eu poderia até falar de outros, mas não conheço. Mas eu conheço o meu amigo particular, uma bênção sobre a vida dele, o doutor Eduardo Pachô. O que é que significa Pachô, hein, pastor Joaís? Homem abençoado, homem de Deus. Porque homem de Deus não é só pastor, não. O pastor, ele é um orientador espiritual, é um guru espiritual. Mas existe um médico, existe um engenheiro que é homem de Deus, um engenheiro que faz um prédio e todo mundo vai brincar em cima do prédio. Um engenheiro que não é de Deus é aquele que faz o prédio cá em cima do povo. Um médico que não é de Deus é aquele que faz as coisas de matelada e de bolo só para fazer. agora eu digo para você que o doutor Eduardo Pachô, ele é um médico humano, né? Eu digo porque conheço. Quando você tiver contato cara a cara, manda a mano com ele e você vai ver também toda a equipe dele. Toda a equipe dele é em cima, é em cima, é em cima, desde a hora que você entra no hospital até a hora que você sai. E você vai ver um bocado de doentes lá, ex-doentes, ex-diabéticos, né? Porque tem os retornos, aí você vai lá, conversa com eles, eles vão dizer eu me operei por causa disso, eu me operei por causa daquilo, tudo contente e rindo, o sorriso na goela, assim, nas orelhas. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, reaja e se você não tiver esse problema, glória a Deus, evite, cuide da sua saúde, faça exercício, coma bem, durma bem, não queira problema com ninguém. E se conheça uma pessoa que está sofrendo com isso, o cavalo, ninguém alerta, não, ninguém alerta, né? Às vezes, nem os próprios médicos alertam, aí você diz, olha, já existe uma cura, pesquisa aí, doutor Eduardo Pachu, liga pra ele, olha o telefone dele, tá aqui, manda esse vídeo pra ele, tá? Eu tenho certeza que o objetivo desse vídeo que eu estou fazendo sobre curas do diabetes, eu fiz sobre autoemoterapia, eu fiz sobre o Indux, né? Vai alcançar, e eu alcançar, e se eu conseguir alertar mil, dois mil diabéticos, pra mim, já é o máximo, né? Mas eu pretendo alertar muito mais, né? Pra que eles deixem de sofrer tanto, e procurem ter uma vida normal, hipertensão, arterial, hipertensão, a pressão lá em cima subindo toda hora, você se internando, tomando, essa operação cura hipertensão, viu? não vai ter mais hipertensão, suas veias vão se alimpar, mesmo que você já tenha alguma arritmia, alguma coisa do coração, tem que falar com o doutor, né? Tem que falar com ele, não custa nada falar, né? Ou você vem aqui em Campina Grande, faz uma consulta com ele, ou conversa com ele pelo zap. Muito obrigado, Deus abençoe, eu quero contar com todos vocês, que são membros do nosso canal, para espalhar essa notícia boa, porque as pessoas se apressam tanto para espalhar notícia ruim, que não edifiquem nada, eu gostaria que você que é aliada do bem, aliada de Jesus, espalhasse essa notícia boa, eu conheço seu tantão, E dona Sivirina, coitados, vivem morrendo de diabéticos, bichinhos, pode comer, não pode comer um garoço de feijão que já começa a passar mal, é as caixas de comprimido em cima da mesa que parecem uma feira de comprimido, então manda esse vídeo para eles, tá? Aí depende da pessoa, eu quero continuar, pode ir lá, enquanto não tem problema não, que Jesus dê a cura, que Jesus ajude, mas se você perceber que pode abençoar essa pessoa, abençoe, dá teu alerta, tá? Muito obrigado, paz e luz, o Deus eterno abençoe, e Deus abençoe também o nosso querido doutor Pachou, Eduardo Pachou, né? O doutor da cura do diabetes, aqui ó, virão pessoas do mundo inteiro para se operar com você e eles ficarão bons, curados e sarados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu abençoo você, doutor, em nome de Jesus. Obrigado, paz e luz, vamos para o próximo assunto, hoje temos vários assuntos aqui no nosso canal, ao vivo. Seu me